Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Um assunto aí bastante interessante, um assunto que teve bastante alteração desde a minha última atualização do curso de conhecimentos bancários. E como é que vocês sabem, eu já disse para vocês várias vezes, examinador adora três coisas, né? Ele adora, primeiro, novidade, tá? Novidade. Novidade. Segundo, adora exceção. E terceiro, adora números, né? Então, todas as vezes que você está estudando, você encontra essas três dimensões, novidade, exceção e número, você pode ter certeza que isso é grande potencial de ser cobrado em prova pelo examinador. Assim que funciona a cabeça do examinador, né? Quando você estuda já focado na cabeça do examinador, você vai longe, ok? Então, vem comigo. Vamos lá. BMF Bovespa, né? BMF é Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bovespa é a Bolsa de Valores de São Paulo, né? Então, nós temos aí a BMF Bovespa, né? Só contando um pouquinho da história, por que está esse B3 aqui. Em 2008, né? Em 2008, teve... Antes de 2008, nós tínhamos lá uma entidade que era a BMF Bovespa, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? Essa bolsa era aqui. E nós tínhamos a Bolsa Bovespa, né? O assunto da aula em si é Bolsa de Valores, né? Bolsa de Valores, né? Então, nós tínhamos o quê? Duas Bolsas de Valores. BMF Bovespa, BMF e a Bovespa. A partir de 2008, houve o quê? A unificação dessas duas Bolsas de Valores, né? Aí ficou conhecida como BMF Bovespa. Só que, só que, em 2017, exatamente no dia 22 de março de 2017, ocorreu mais uma fusão, tá? Mais uma fusão aí. E agora nós temos aí a B3, né? Brasil, Balcão, né? Brasil, Balcão e... Como é que é o outro B aí? Brasil, só para passar um pouquinho aqui, só para eu entender. Brasil, Bolsa e Balcão, né? Ficou aí, formou-se a B3, né? Então, a gente vai estar comentando com vocês aí um pouquinho dessa história e como é que esse formato da B3 e, claro, o assunto da aula, chamamos de Bolsa de Valores, né? Então, antes, só para vocês entenderem, nós tínhamos lá, né? A Bolsa BMF e nós tínhamos a Bovespa. Houve a unificação, virou a BMF Bovespa. Agora, nós tivemos o quê? Mais a unificação da CETIP, que é a central de custódia, né? E ficou agora uma mega, grande empresa de classe mundial chamado B3, né? Então, B3, aqui está o site aqui, o BMF Bovespa, né? B3, integramos para potencializar uma grande integradora, né? B3, questão de prova, tá? Pode cair esse assunto tanto na prova de atualidades quanto na prova de conhecimentos bancários. B3, ó, Brasil, Bolsa e Balcão, né? Antes da gente falar um pouquinho da Bolsa, a gente tem que falar da B3, não tem jeito, né? Vou ler aqui, está com as letras bem pequenininhas aqui, mas eu vou ler esse texto aqui, que na minha preparação da aula, achei bastante interessante. Esse aqui é o site oficial da Bovespa, né? Então, a B3 foi criada em março de 2017, com fruto da combinação entre a BMF Bovespa e a CETIP, né? A CETIP, dando origem a uma companhia de infraestrutura de mercado financeiro de classe mundial. Ou seja, a B3, hoje, vocês podem ter absoluta certeza que é uma empresa, uma organização de classe mundial, com altos parâmetros aí de consolidação, de estabilidade, de credibilidade. Consolidando a atuação da BMF Bovespa na negociação e pós-negociação de produtos de estados e da CETIP no registro e depósito de operações de balcão e de financiamento, né? Ou seja, então nós temos aqui a B3, né? Nós temos aqui, ó, vem comigo aqui, tá? Temos a combinação aqui, ó, BMF Bovespa, né? Esse cara aqui, tá? É o ambiente de negociação. Ou seja, é a Bolsa, né? Então, a Bolsa é o ambiente de negociação de títulos de valores imobiliários, ok? E a CETIP, professor? Aqui ocorre o quê? A custódia e a liquidação dos valores, né? Dos valores. Ou seja, lá no texto, ele foi bastante feliz, né? Que antes nós tínhamos duas entidades, olha só. Tá pequenininha a letra, cara, mas eu vou ler pra vocês, ó. Ó, fruto da combinação da BMF, ou seja, dando origem a uma companhia de infraestrutura do mercado financeiro mundial, e consolidando a atuação da, ó, ó, negociação e pós-negociação de produtos listados, ou seja, produtos de valores imobiliários, né? Então, negociação e pós-negociação, né? Então, nós temos aqui essa entidade. Fruto da combinação entre a BMF Bovespa e a CETIP, nasce a B3, uma empresa maior do que a soma das partes, uma companhia de infraestrutura de mercado financeiro de classe mundial, cara, ó, top de linha, né? Com portfólio diversificado de produtos e serviços, a B3 chega para potencializar oportunidades de negócios em um ambiente de mercado dinâmico desafiador, competitivo em escala global. Temos um compromisso com o Brasil, com os clientes, com a inovação e com a constante desenvolvimento do mercado financeiro de capitais. Isso aqui é tudo do site lá, né? B3, toda a potência do Brasil, né? Ou seja, uma grande companhia brasileira para atuar no mercado financeiro. Vem comigo aqui. B3, estilizado como B3, B ao quadrado, né? Potencializado, né? Então, 3, quando fala potência, aqui é potência 3, em referência às letras iniciais. Brasil, Bolsa e Balcão. É a Bolsa de Valores Oficial do Brasil. Então, Bolsa Oficial do Brasil, B3, ok? Sediada na cidade de São Paulo, ela surgiu sob o formato atual após a fusão da Bolsa de Valores de Mercadorias e Futuros e de São Paulo, a BMF Bovespa, que essa fusão ocorreu em 2008, né? Então, nós tínhamos a BMF Bovespa, que já era um monstro, né? Vou dizer assim, com a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, CETIP, né? Ou seja, agora, BMF, no âmbito da BMB3, né? Brasil, Bolsa e Balcão, ocorrem o quê? Dois momentos distintos, né? Na Bolsa, BMF Bovespa, a negociação dos títulos de valores imobiliários, né? Após essa negociação, você tem que guardar esses títulos e tem que ter a liquidação, que vai ocorrer no âmbito da CETIP, né? Central de Custódia e Liquidação Financeira e Títulos. Inclusive, a minha próxima aula de conhecimentos bancários, a gente vai explicar o que é a CETIP, né? Ok. Aprovada pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade, no dia 22 de março de 2017. Então, houve essa fusão, e essa fusão da CETIP com a BMF Bovespa, tivemos aí o aval da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão supervisor desse segmento do Sistema Financeiro Nacional, e, claro, o Cade aí, que é o Código de Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor. Bacana? Fechou. Isso aqui tudo para explicar para vocês. A B3, cara, muito importante, potencial questão de concursos, pode ter certeza disso, né? A empresa passa a ser a quinta maior Bolsa de Mercado de Capitais Financeiro do mundo, com patrimônio de 13 bilhões de dólares. A BMF Bovespa havia surgido no dia 8 de maio de 2008, já expliquei isso para vocês, quando houve a fusão da Bolsa de Valores em São Paulo, Bovespa, cuja criação remota de 1890. Então, a Bovespa já era uma Bolsa de 1890 e a Bolsa de Mercadorias e Futuros de 1917. Olha a tradição incorporada por essa empresa aí, a B3. B3, fantástico, né? B3, vem comigo. Estou terminando essa parte da B3 para a gente já entrar na parte da Bolsa de Valores. Está ligada a todas as Bolsas de Valores brasileiras, incluindo a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, BVRJ, onde são negociados apenas títulos. O indicador de referência é o Ibovespa. Em 29 de agosto de 2014, as empresas cotadas na Bovespa bateram o maior recorde da história em valor de mercado. Todas as 328 companhias listadas, ou seja, nós temos 328 companhias listadas em 2014. Hoje tem muito mais, muito mais empresas já abriram o seu capital na Bolsa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Essas 328 companhias listadas que vão negociar títulos e valores imobiliários, né? Olha, o brasileiro valeu R$ 2,595 trilhões de reais. A Bolsa é uma entidade de autorreguladora que opera sob a supervisão da Comissão de Valores Imobiliários. Então, temos aí CVM. Bacana, né? Pronto, professor. Então, nós estamos estudando aqui, o assunto é Bolsa de Valores. Nós já estudamos um pouco da história da Bolsa de Valores. Então, se perguntar para você hoje qual que é a nossa Bolsa hoje, é B3. Lembrando que a B3, ela vai ser o quê? O resultado da fusão da CETIP e da BMF Bovespa. E tem que saber também, não adianta, cara, se você tem que memorizar. É muita sigla, professor. Cara, aqui eu tento aqui explicar da maneira mais fácil possível, né? Mais fácil possível para você. Você vai ter que fixar. O meu objetivo aqui é fazer com que você pontue na prova, né? E a BMF Bovespa, nós já tínhamos uma unificação delas aí em 2008. Fechou. Pronto, né? Vem comigo. Vamos lá. Nossa fonte de estudo, sempre Banco Central do Brasil. Cliquei lá em Bolsa de Valores. Professor, o que faz a Bolsa de Valores? Rapidamente, aqui, o que o Banco Central diz? As Bolsas de Valores são sociedades anônimas ou associações civis. No nosso caso, aqui são todas, são ESAs. Com o objetivo, ó, Bolsa de Valores, né? Qual que é? É o local ou o sistema adequado de encontro de seus membros e a realização entre eles de transações de compra e venda de títulos imobiliários. Então, é o seguinte, cara. Então, a Bolsa de Valores vai ser o quê? É o local, é o ambiente, tá certo? Ou é um sistema que tem, um sistema aí computacional onde as pessoas que são autorizadas a negociar na Bolsa vai o quê? Fazer o quê? As negociações dos valores de títulos imobiliários. Professor, quais são esses valores de títulos imobiliários? São aqueles que eu já disse lá atrás para vocês, né? Aí vocês podem dar uma olhada lá, né? Na Lei 6.385, né? Lá no seu artiguinho segundo, salvo engano, né? De 76, né? Tudo bem que eu não tinha nascido nessa época aqui, né? Mas, então, aí para vocês, vocês têm o quê? Todos os títulos de valores imobiliários, né? Então, isso aqui é o quê? É, tá? Ela é o quê? Então, ela é o quê? A Bolsa de Valores. É esse ambiente de negociação, né? Ah, professor, você falou da lei e não leu os artigos. Cara, olha só. Minha metodologia de ensino, tá? Eu sempre procuro detalhar o máximo possível, tá? Eu gosto de tratar um assunto por vez, tá? Um assunto por vez. É claro, por exemplo, que nessa aula nós temos vários assuntos que nós já tratamos em aulas passadas e alguns que nós vamos tratar nas próximas aulas, né? Para quê? Para que o aluno, ele tenha aquela... tenha segurança nos seus estudos. Por isso que eu trato um assunto por vez. Ou seja, você tem que seguir a sequência das aulas do professor Luiz, cara. Então, você tem que assistir a sequência, você não pode pular a aula uma a uma. Nós já estudamos valores imobiliários. Para você o quê? Poder integrar o assunto, né? Vem comigo aqui. Bolsa de Valores. Portanto, as Bolsas de Valores são instituições administradoras de mercados. Então, mercados. Mercado Balcão. Mercado Balcão, mercado organizado. Então, mercado derivativo, mercado futuro. Então, ele vai administrar esses mercados. E cada mercado tem uma especialidade de transação. No caso brasileiro, a BMF Bovespa é a principal bolsa de valores administrando os mercados da bolsa, mercados de bolsa e mercado organizado. Ok? Vem comigo aqui. As bolsas de valores são também os centros de negociação de valores mobiliários que utilizam sistemas eletrônicos de negociação para efetuar compra e venda desses valores. Lembra na aula que nós estudamos aí do Home Broker, né? Ah, professor, Home Broker? Eu lembro sim desse cara. Qual foi a aula? Vamos ver. Manda aí. Manda para o professor aí. Isso foi a aula anterior. Nós estudamos o quê? Sociedades corretoras e distribuidoras de títulos de valores mobiliários. Não é isso? Então, o quê? Então, esse sistema dessas instituições, elas estão vinculadas ao sistema eletrônico de negociação da bolsa, né? Porque a bolsa tem que administrar o objetivo dela, que é gerenciar esse ambiente da segurança, da estabilidade, passar as regras, quando abre o mercado, fecha o mercado, tudo certinho, a responsabilidade delas lá, né? Bacana? Vem comigo aqui, né? A principal função de uma bolsa de valores é proporcionar um ambiente transparente, líquido, adequado à realização de negócios com valores mobiliários. Então, é isso aí. É o ambiente de negociação. Não pode ser... Um título de valor mobiliário não pode ser negociado em qualquer lugar. Tem que ter essas regras bastante específicas, tá? Então, isso aqui é o quê? É a função. Inclusive, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que já nós tivemos aí várias questões de concurso que cobrou exatamente isso, tá? Quem gosta de cobrar isso, professor? Vou mandar para vocês. Principalmente a Senza Gran Rio, tá? Então, a Senza Gran Rio adora cobrar exatamente esse texto, tá? Nela, são negociadas. O que são negociados nas bolsas de valores? Tem que saber. Ó, títulos e valores mobiliários. Professor, eu quero a relação completa desses títulos. Cara, a relação completa desses títulos, vocês já sabem, né? Tá lá, artigo 2º da Lei 6.385 de 76. Ações de companhias abertas, títulos privados de renda fixa, derivativos agropecuários, commodities, derivativos financeiros, e entre os outros valores mobiliários, né? Bacana. Professor, benefícios das bolsas de valores. Cara, muitos benefícios para a bolsa de valores, né? Primeiro grande benefício da bolsa de valores, né? Levantando capital para negócios, né? Então, nós temos o quê? As companhias listadas na bolsa de valores, são aquelas companhias que podem o quê? Levantar recursos na bolsa de valores. Ah, professor, então nós temos uma empresa lá que é uma limitada. Certo? A empresa limitada, ela não está sujeita à Lei 6.476, que são as leis das SA. Somente as SA que podem abrir o capital, estão limitada primeiro no capital fechado, então as pessoas estão em cota daquele capital social. Quando você vai abrir o seu capital, você abre na bolsa de valores, você transforma ela em uma SA, na qual você dá possibilidade de terceiros também ser proprietário do capital social, de ações, de ter ações dessa empresa. E a gente tem aulas específicas sobre ação, ações preferenciais, ações ordinárias. A gente vai falar tudo de ações na aula de ações. Vocês podem ter certeza disso, né? Com detalhes, né? Mas, professor, levantando capital. Cara, eu sou uma empresa ilimitada, cara. Pô, está bacana, está legal, mas eu quero ser nacional, eu quero ser uma empresa global. E, para isso, eu tenho que ter uma injeção de recursos, tenho que ter dinheiro. Então, você tem que se capitalizar. Forma de se capitalizar. Você pode ir em um banco. Não, primeiro, próprio. Não, não tem esse dinheiro. Eu preciso de 200 milhões de dólares, por exemplo. O meu plano de expansão global da empresa. Muitas empresas passaram por isso. E aí, prof? E aí, eu digo para você. Então, eu não tenho capital próprio. Você vai para onde? Você vai para o banco. O banco é muito caro, muita garantia, muita burocracia, é difícil. Sim. Aí, você tem a terceira. Você abre o capital. Você aumenta o capital social em 200 milhões. de dólares. E aí, coloca na Bolsa de Valores. E as pessoas vão lá e compram as ações. A pessoa compra a ação. E você recebe o dinheiro. O que a pessoa vai receber? O papel, a ação. Ela é parte dessa empresa. É um patrimônio pessoal do cara. E essa empresa de lucro vai receber dividendos. Beleza. Levantando capital para negócios. Lá que é o ambiente de negociação. As Bolsas de Valores fornecem um excelente ambiente para as companhias levantarem capital para a expansão de suas atividades através da venda de ações e outros valores mobiliários ao público investidor. Mobilizando poupança em investimentos. Olha só. Então, vamos lá. Eu, professor Luiz, sou um cara super conservador. Tem aí 20 conto guardado na poupança lá na Caixa Econômica. Aquele cartãozinho azul. Não é demérito. Eu tenho aquele cartãozinho azul. Adoro Caixa Econômica. Inclusive, meu principal banco. Eu gosto de banco um pouquinho. Desculpa aí. Meio velhinho assim, cara. Eu gosto. Porque ele não é tão foraz. Não é tão sanguinário como os outros. Então, tem 20% lá na poupança. Está me dando aí 3%, 4% ao ano esse cara. Está lá. Então, o que acontece, cara? Eu vou mobilizar essa minha poupança. Eu vou investir em ações. Investir em ações. Eu vou ser dono de companhias. Vou ter papéis de Google, Facebook, por exemplo. Empresas globais que dão lucros extraordinários. Quando as pessoas investem as suas poupanças em ações das companhias abertas. Agora, abertas têm que estar listadas lá no âmbito de negociação da Bolsa de Valores, BMF Bovespa. Isso leva a uma alocação mais racional, mais racional dos recursos da economia. Porque os recursos que, de outra forma, poderiam ter sido utilizados ao consumo de bens e serviços ou mantidos nas contas bancárias, estão mobilizados e redirecionados para promover atividades que geram novos negócios, beneficiando vários setores da economia, tais como agricultura, comércio e indústria, resultando no crescimento econômico mais forte e um aumento no nível da produtividade. Bacana, não existe país desenvolvido sem uma Bolsa de Valores forte. Tem que ter. Porque o que move o país não é o governo, são as empresas, são as companhias. Isso você pode ter certeza disso. Distribuição de renda. Claro. Antes, tem uma empresa lá, top de linha, monstruosa. E aí, prof? Cara, só o dono dela que tinha o ouro, o tesouro. Agora não. Agora aquele resultado daquela empresa monstro pode ser distribuído. Ao dar oportunidade para uma grande variedade de pessoas, adquirir ações de companhias abertas e, consequentemente, torná-las sócias de negócios lucrativos, o mercado de capitais ajuda a reduzir a desigualdade da distribuição de renda de um país. Ambos os investidores, casuais e profissionais, através do aumento do preço das ações e da distribuição de dividendos. Olha aí. Conheço muitas pessoas que recebem dividendos. Rapaz, todos os anos, consideráveis. Tem a oportunidade de compartilhar os lucros nos negócios bem-sucedidos feitos pelos administradores das companhias. Outro argumento, facilitando, claro, o crescimento das companhias. Para uma companhia, as aquisições... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós, aqui da LAC Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês. Um curso online pré-edital. Claro que, assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital. E você, matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos. Mas, claro, que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAC Concursos, nós temos aí um curso super competitivo para o BRB. Está certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$ 30,00. E você tem um prazo de acesso durante 120 dias. Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então, aí, faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site, você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na LAC Concursos. Fui, tchau.